A casa das linhas com promoções imperdíveis e principalmente na linha de barbantes barrocos. Dá uma olhada, de 400 gramas de R$ 32,90 por R$ 24,90. O de 200 gramas de R$ 18,90 por R$ 13,90. Caminho de mesa no melhor estilo natalino, a partir de R$ 39,90. Tem árvore de Natal Pinheiro decorado de 1,20m por apenas R$ 139,90. Tem também as guirlandas, gente, R$ 39,90. E ainda tem gorrinho do Papai Noel de cetim, R$ 2,50. Vem cá, Fez, vem cá. Opa! Já tá no clima, meu filho. E tudo barato, eu não vou falar nada. O Mário já falou, é da hora. A casa das linhas espera por você. Aproveita e é horário especial no Natal. Passa aqui que a loja tá aberta, tem mais tarde esperando por você, viu? Venha. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...